Olá, como é que todos se encontram? Hoje decidimos sair um bocadinho do interior da casa e vir para os jardins. Iremos abordar outros elementos e outros aspectos deste espaço. Porém, neste vídeo quero-vos falar do velho ancião, o Tulipeiro da Virgínia. Devemos referir que esta árvore, este Tulipeiro da Virgínia, se encontra plantado aqui desde inícios do século XVIII, por isso já conta com 300 primaveras. E é nesta altura que este Tulipeiro começa a florir. E daí o seu nome dá uma flor que parece uma tulipa, que neste momento em alguns galhos já se consegue ver. Por isso, imaginem com 300 anos, quantas histórias, quantos segredos, ele nos poderia contar se por acaso falasse. Quando voltarmos a abrir, aproveite para vir conhecer o velho ancião da casa dos viscaínos. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.